Começamos então esse Raising Talks falando... Opa, errei. Eu não errei o programa. Isso vai entrar ali. Começa mais uma audiência na prática. Estamos exatamente na metade de agosto, um mês em que o frio ainda perdura. A pandemia não acabou ainda, né? Parece que não. Ainda estamos com esse rolo todo de afastamento. Tem que usar máscara, tem que sequear, tem que fazer alguma coisa. A gente está torcendo aqui mais um ou dois meses. O negócio dá uma baixada. A gente já pode voltar para uma vida normal, né? Tomara, né? Tomara. Por enquanto, as pessoas estão fazendo show com aquela desse cercadinho. Estão fazendo restaurante dentro de... Aula de yoga dentro de bolha. Os caras fazendo. E a gente está aqui fazendo audiência dentro da sala. Sim, tem que produzir conteúdo, né? Eu acho que a gente está nessa tese desde o começo do processo da WZM. Que tem que ser produzido conteúdo. Então, as pessoas têm que se organizar de qualquer jeito. Começar a contar a sua história, suas dificuldades. Exato. Fazer parte desse processo de comunicação universal que a internet está provocando. É, na verdade, a gente... A pandemia trouxe uma oportunidade, né? A gente já falou bastante sobre isso. E você pode aproveitar para construir o teu posicionamento nesse momento, né? E eu estou vendo pessoas que estão criando conteúdos derivados das coisas que acontecem na pandemia. Então, por exemplo, a pandemia, ela gerou uma necessidade de home office para você, porque você precisou ficar isolado, né? E aí tem gente que está produzindo conteúdo sobre práticas de home office, seja de saúde mental, seja de equipamentos que você pode ter para melhorar a sua produtividade. Como separar bem o horário de trabalho do horário de descanso. A importância de não trabalhar de pijama, por exemplo, né? De colocar uma roupa própria para você perceber, né? Para o teu corpo saber que você está ali trabalhando naquele momento. Então, já é um conteúdo que não existiria, talvez, se a pandemia não tivesse acontecido. Exato. E esses são os conteúdos que a gente considera que são interessantes, as pessoas que estão procurando essas informações. E o que a gente tem muito buscado no processo de comunicação é como é que a gente constrói uma narrativa que envolve o negócio que a pessoa está tocando. Então, é interessante descobrir quais são os pontos de contato sobre uma coisa que seja interessante para o público e que seja interessante também para o negócio que a pessoa está executando. Então, a gente tenta buscar uma narrativa que não faça esse encontro. Exato. Então, a gente tem que tomar cuidado para não entrar em uma conversa muito rasa. Isso. Tipo, fazer o banheiro do hotel, é como a gente fala, né? Isso. E tenta fazer isso não ser totalmente tão raso, mas sim relacionado à transformação que você quer executar no mundo dentro do seu trabalho. É, e também tem uma preocupação que o Ferrari sempre traz que eu acho super importante, que é não produzir um conteúdo que tenha vida curta, né? Isso, às vezes, é um erro que as pessoas cometem de escolher um tópico para falar que vai acabar rapidamente, né? Que vai esgotar. Então, não adianta você ficar falando sobre, só sobre equipamentos para home office. Beleza, é um nicho, mas isso pode perder relevância. Você vai chegar uma hora que vai esgotar o assunto. Então, você tem que ser um pouquinho mais mágico. Isso. E tem a questão do ego, né? Então, a gente quer chegar e crescer muito rápido, aparecer muito rápido, ficar famoso muito rápido. Conteúdo raso vai ser possível viabilizar esse tipo de processo. O único ponto é que isso não gera resultado no sentido financeiro facilmente. Isso gera volume de tráfego. Se o seu negócio é vender eyeballs, não. Vender os olhos das pessoas, fazer audiência para construir propaganda, tudo bem, isso faz sentido. Agora, se você está construindo uma narrativa para as pessoas ficarem envolvidas contigo, para você fazer a tua proposta de valor, isso não é tão relevante. Então, você deveria tentar buscar um processo de envolvimento onde as pessoas fiquem ligadas ao que você está produzindo. Então, você tem que desistir desse sprint e passar a pensar na maratona. É como é que você sai desse processo de ficar correndo, fica desesperado, para chegar e ganhar em 100 metros, enquanto você sabe que o teu negócio vai acontecer depois de 40 e poucos quilômetros de corrida, né? Isso, exatamente. Essa é uma metáfora muito legal, porque quando a gente assiste maratona, eu não tenho muito perfil de participar de maratonas, mas se você aí participa, sempre tem aquela... o corredor tem uma estratégia de corrida. E tem aqueles caras que começam naquele passo mais devagar e sempre, assim, e de repente todo mundo sai na frente. E daí tu olha e fala, tá, aquele cara está viajando, ele não vai ganhar nunca. Só que o ponto é que no quilômetro seguinte, toda aquela galera que deu aquele tiro, né, que tem a estratégia do sprint, é, cansou já, aí reduz o passo. E esse cara continua numa mesma batida e vai até o final, né, da maratona. Então aí o ponto é esse. Tudo bem, a gente pode fazer alguns conteúdos rasos, não tem problema. Mas o ponto principal é que essa audiência que você vai construir e pessoas engajadas contigo vai ser exatamente os conteúdos que você está produzindo o tempo todo ligados à sua narrativa. É isso aí. Fiquem ligados e eyeballs! Ferrari, você escreveu um artigo que, inclusive, foi postado hoje, chamado Narrativa de Dentro para Fora. Ele me entregou, já começando pelo título, e depois, quando eu fui ler, eu tive um plot twist mental e aí entendi onde você estava querendo chegar. Conta pra gente aí qual foi a pegada. O mote é interessante, né? Na verdade, é engraçado porque a gente tem muitas vezes dificuldade de explicar o que a gente está pensando, né, o que a gente entende a respeito do que é a nossa vida. Muitas vezes a gente falando isso pra uma segunda pessoa, pra uma pessoa que seja próxima da gente, a gente consegue raciocinar melhor e explicar melhor o que está acontecendo e até arranjar soluções para os problemas que a gente está enfrentando. E esse enfoque de você chegar e fazer o processo de comunicação é engraçado porque tem relação com a comunicação que a gente fala dentro da nossa própria cabeça. Onde a gente chega e tem uma pequena voz que fica falando dentro da nossa cabeça explicando o que a gente pode e não consegue, é difícil, mas que eu não acredito em mim, mas que eu não acredito que as coisas vão ser positivas, que o mundo vai trazer coisas legais para executar. E a gente fica acreditando nessa voz e não faz as coisas porque está com receio de não dar certo. Na hora que você começa a falar com uma pessoa fora e começa a explicar isso, você começa a verificar que aquelas preocupações, aqueles receios, coisas parecidas, não estão realmente ligadas a uma realidade, estão ligadas apenas a uma percepção. Então, esse enfoque de chegar e trabalhar a questão da comunicação externa e fazer um paralelo direto com a comunicação interna é engraçado, porque uma coisa ajuda a outra. Quer dizer, você falar para uma pessoa ajuda, inclusive, a falar para você mesmo. Exato. E a gente acaba criando um processo de autossabotagem, né, Ferrari? Eu achei interessante você colocar a questão da vozinha que fica na nossa cabeça, porque a gente está o tempo todo se relacionando com imagens que a gente cria sobre as coisas. Então, eu me relaciono com uma imagem que eu criei sobre o Ferrari, que eu imagino, que é a expectativa que eu tenho em relação a ele. E a gente faz isso em relação às pessoas, em relação a nós mesmos. E por isso que a gente, às vezes, se surpreende, ou a gente se frustra, ou a gente fica inseguro de tomar a decisão ou de fazer alguma coisa, porque a gente não está tratando da realidade, né? A gente está lidando com a história que a gente criou sobre aquilo. E quando a gente assume a posição de comunicar essa história verdadeira para o mundo, de dizer, cara, é assim que eu penso, eu estou te dizendo para fazer isso, porque é no que eu acredito, a gente pode contar essa mesma história para a gente mesmo, para ficar mais forte. É, e assim, é o caso prático de você chegar e contar para um amigo. O amigo não precisa nem responder nada. Eu falo assim, só ter falado para ti já me ajudou a clarear as ideias. Isso é tão comum, né? É para se ouvir, né? Às vezes a gente precisa se ouvir, né? Conversar com alguém para escutar o que a gente tem para dizer, nós mesmos. É, é porque na realidade, se a gente for contar para os amigos, todas aquelas percepções que não fazem o menor sentido, ele vai dizer para ti, assim, você está falando besteira, né? Então, ele chega e começa a construir uma narrativa que é mais lastrada em realidade. E aí você chega e não tem mais aquelas percepções falsas fabricadas pela cabeça. O ponto principal é entender que aquela voz que a gente tem lá dentro é muito limitada. Ela não tem contato com a realidade. Então, a gente não pode ficar baseado nela para poder tomar as decisões de vida. Quando a gente consegue entender isso, e não é fácil, a coisa mais difícil que tem é você domar o anão que está ali na tua cabeça, assim, ó. É muito difícil de fazer isso. Mas quando você consegue entender, o anão, ele começa a ficar numa posição de desconforto, né? Ele começa a olhar e falar, cara, eu sou, na verdade, frágil. Eu estou aqui tentando controlar uma coisa, mas eu sou muito pequeno para controlar, porque a verdade é muito maior. E tem que usar ele, essa voz, da melhor maneira possível, né? Imagina um jogo de xadrez, você chegar... Tá, se eu morro esse bispo, se eu morro esse cavalo, se eu morro essas espiões. E ele é muito bom nisso. Ele vai chegando e vai chegando, ó, essa alternativa aqui tem essa vantagem, tem essa desvantagem. Ele consegue chegar e modelar a respeito do futuro com base nas informações que você está passando. Mas você não pode inverter o jogo, não pode fazer a marca da tua vida ser controlada em cima dessas percepções que ele está fabricando. Então, na realidade, tem que usar ele para o lado bom. E não para fabricar a tua realidade dentro da sua cabeça, uma realidade falsa dentro da sua cabeça. Ficar vivendo aquele mundinho limitado ali. Vai ter insight. Então, você que está assistindo a audiência na prática está convidado a ler narrativas de dentro para fora de Fábio Ferrari, lá no LinkedIn. É isso aí, Razors! Sextou! Semaninha muito legal. Várias coisas acontecendo, clientes entrando no promo, novas pessoas aprendendo a ser comunicadoras. E tudo isso nos deixa muito felizes. E eu quero compartilhar aqui uma novidade com vocês. Nós estamos com conteúdo presente de maneira bastante intensa no Reels, que é o novo formato do Instagram, e também no TikTok. Então, já comece a acompanhar lá a gente em arroba souraisehands. Nas duas plataformas, você encontra o nosso conteúdo e vai ser muito show te encontrar por lá e que a gente possa também aprender junto a produzir para esse novo formato. É isso aí, valeu! E até a semana que vem! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL